Essa é a brincadeira aí deles. Que isso vale mais do que todos os títulos do hino. Tudo isso? Em que ano a Stock Car fez um torneio em Portugal? Cara, não faço ideia. Anio. Ah, o ano aí você me sabe é anio, né? Ave Maria. Nem sabia que tinha feito torneio em Portugal. Torneio? Existiu um torneio. Ah, não tenho a menor ideia. Não sei. 2003? 2012. 2004? 2005? 2006? Não participei, não. Eu ri de século? Não, como assim? Século? Pô, eu não era nem nascido, então, velho. 100 anos? Não tem como ter errado 100 anos. 1312? Eu não sei. É a mínima ideia. Vou chutar. Meu... Foi no século XX? 84. Ou 5. Por aí, 80. Eu falei, eu sou péssimo de idade. Mas eu estava lá. Vou chutar aqui. 90? Vou chutar também. É. Foi... 80 e alguma coisa. Tá aí. Eu lembro que teve carro indo pra lá. 85? 96. 96. Não sei. O que é um torneio? Várias lá? Eu já ouvi essa história, mas... Não lembro. Não tenho ideia. Nossa. Nem sabia que esse jogador tinha... 82? Sei lá. 88? Não sei. Sei lá. Zero ideia. Eu vou chutar 1987. 87. 81? 5. 3. Acertei? Passo perto, vai. 81 eu chutei. Foi a primeira que tem que valer, né? 1. Não sei. 1998. 1984. Acho que 82, 88. Eu amo. 82. Não é possível. 82 era o ano? Mas aí vocês cortam que eu falei 88, né? 82. 82. Quem ganhou? Paulo Gomes. Se tornando o campeão mundial da Stock Car. Ele fala que ele é o único campeão mundial da Stock Car. Eu falo pro Ingo que o campeonato mundial da Stock Car que eu ganhei vale 20 títulos brasileiros. Então... Então...